Estamos de volta com o CBN Campinas, 10 e 11 da manhã e olha quem tá circulando pela cidade, assim como o nosso ouvinte que tá aqui acompanhando o programa pelo canal do YouTube da CBN, o Costa Campinas, ele tá percebendo aí, ele tá relatando na verdade filas nos postos de combustível na região da Ponte Preta. E sobre esse assunto, sobre esse aumento da movimentação, o nosso repórter Henrique Bueno foi também dar uma circulada aqui pelo centro pra saber se já há essa movimentação também, isso porque algumas pessoas estão preocupadas em relação a esses protestos dos caminhoneiros. Bom dia pra você Henrique, como é que tá a situação aqui na área central de Campinas? Bom dia Lília, André e ouvintes da Rádio CBN. Olha só pessoal, a movimentação nos postos aqui da região de central, ela é maior, há uma pequena formação de fila, mas nada ainda que seja visto com muita importância, né? Nós estamos no segundo dia de manifestações da paralisação dos caminhoneiros, manifestações que acontecem em todo o Brasil, pelo menos 16 estados, segundo informações do próprio governo federal, né? Eu dei uma volta aqui pelos principais postos da região central de Campinas, a gente pode observar que a movimentação é maior, há a formação de pequenas filas, mas nada que saiam dos limites estabelecidos aí para o funcionamento dos postos de combustíveis, ou seja, as vias públicas estão todas liberadas, né? Essa manifestação que não tem prazo para acabar, né? Até o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu que os manifestantes suspendessem o movimento, porque poderia atrapalhar aí no desenvolvimento da economia, na recuperação econômica do país, mas as manifestações acontecem e a população segue preocupada, E isso a gente pode observar pelo aumento do fluxo de pessoas procurando aí o abastecimento nos postos de combustíveis. Vale lembrar, né? Como o próprio Gabriel Rocha disse agora há pouco, aqui no CBN Campinas, as manifestações acontecem aqui na região, em cidades como Paulínia, Limeira e Piracicaba, mas não há bloqueio de vias, portanto, o tráfego segue liberado nessas regiões. Os postos seguem atendendo normalmente, não há falta de combustíveis. Neste momento, pelo menos aqui na região central, nos locais onde visitei aqui, o atendimento prossegue normal, os preços praticados, né? São aqueles mesmos, não houve aumento em relação no preço dos combustíveis relacionado a essa manifestação dos caminhoneiros e o movimento segue intenso dentro dos postos de combustíveis, porém, sem aquela formação de filas quilométricas, né? Há uma alta procura neste momento por abastecimento, mas algo que ainda não interfere, por exemplo, no sistema viário da cidade aqui na região central. Lília, André? Obrigada, Henrique. Olha, de fato, a gente percebe, né? A Thais Helena Bento, a nossa repórter e a nossa apresentadora também, né, de esportes, ela mandou pra gente também vindo aqui pra CBN, ela passou ali pela Washington Luiz, ela também percebeu ali uma movimentação, de uma movimentação pouco maior que o normal, né, que o inspirado nesta aviança, mas é importante que as pessoas entendam que não há motivo pra fazer nenhum tipo de estoque, que pode acontecer, na verdade, ao inverso, né? Se houver uma procura acima do normal, acima do comum, acima do que os postos estão acostumados no seu fluxo diário, aí sim pode faltar, né? Esses protestos dos caminhoneiros aqui em Limeira, por exemplo, já foi desmobilizado, né? Começa a ser desmobilizado, já não há mais interdição, como a gente trouxe aqui as informações, são protestos pontuais, são manifestações pontuais, então ainda não há nenhum reflexo direto, por exemplo, no abastecimento de gasolina, dos postos de combustíveis, não há motivo pra nenhum tipo, né, de comportamento mais efusivo nesse momento, nesse sentido. Se houver realmente uma demanda muito acima do normal, aí sim a gente pode ter problema de desabastecimento. Então vamos manter a calma por enquanto, né? A gente traz as informações aqui durante toda a nossa programação sobre o que está acontecendo, pras pessoas se informarem, terem consciência, saberem o que está acontecendo, e neste momento não há motivo pra buscar nenhum abastecimento e nenhum estoque. Então vamos ter calma que por enquanto está tudo sob controle, né, André Berenguel? Exatamente, Lilian, como você bem falou, né? Manter realmente a calma, desculpa, houve um trauma por parte de toda a população naquele protesto, né, anos atrás com relação àquela situação e o abastecimento, era o combustível e o papel higiênico. É verdade. Né? Que todo mundo saiu pra comprar. E o combustível teve problema naquela época, mas agora a gente já pode perceber, já foi, as faixas da Anhanguera já foram liberadas, nós referindo o vaso às pistas, não estão obstruídas, eles permanecem lá no acostamento, então o tráfego continua normalmente para abastecimento, só que a gente já tem visto aqui, ó, por meio dos nossos ouvintes, são muitas participações, o nosso ouvinte mandou aqui, inclusive a foto do funcionário do posto, simplesmente mudando o preço do combustível, né, e ele coloca aqui, abastecer a gasolina R$ 5,59, o carro atrás de mim já pagou R$ 5,69, né, já aumentou, o cara já foi lá e subiu R$ 0,10 o preço de todos os combustíveis, um posto de combustível em Hortolândia, ele manda aqui pra gente. Então, tem tudo isso, ó, quem também tá interessando, né, toda essa mobilização, essa paralisação, agora tira, então, é como aquela questão cambial e de ações, né, você faz uma jogada lá, eleva um preço aqui, alguém ganha, depois você já diminui, pronto, e fica elas por elas, né. São várias participações, o Levi, falando aqui, visitando alguns clientes em postos, os postos estão cheios para abastecer. Bom dia, se bem, estou vendo filas nos postos de combustíveis em Campinas, o Derivaldo Souza, o Paulo Rogério também mandou pra gente aqui, foto de, no Balão do Castelo, posto de combustível por lá também com filas, lembrando que são 10 horas da manhã, não é um horário de pico, porque geralmente, né, você pega lá entre 7 e 8 da manhã, é normal que se exista fila, né, em postos, até na hora do almoço, onde o pessoal tá saindo, dá uma passada pra abastecer, não é um horário usual de filas em postos, mas são vários aqui, mas um, filas enormes em todos os postos, tá um terror pra abastecer, e aquilo lá começa a ser noticiado isso, né, e vira correria. Então, a gente reforça mais uma vez que as pistas estão liberadas aqui na região, né, tá tudo, os caminhões estão circulando, a replã está funcionando normalmente, não há motivos aí pra... Pra correria. Pra essa correria, preocupação, até porque, como a gente viu, postos já estão aproveitando e subindo combustível. É, e como disse aqui o nosso ouvinte, o Costa, irá faltar se todos correrem para abastecer sem necessidade. Então, mais uma vez, a gente precisa pensar no outro, a gente precisa exercer a nossa empatia, né, o sentimento de coletividade. Se você estiver abastecendo agora sem necessidade, né, não é habitual, não tava na sua programação, não faça isso pra estocar, porque senão, infelizmente, aí realmente a gente pode ter problemas com abastecimento de combustível e não há motivo pra isso nesse momento.